Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um De Frente com a Lista, eu sou o Vinícius Esteves, analista aqui do time de varejo, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar aqui do relatório que a gente fez da prévia de Hydro Brasil e o que a gente pode esperar aí para o primeiro trimestre de 2023 dela. Bom, não se esqueçam de deixar o like e depois coloca nos comentários o que você achou aqui do vídeo. Roda a vinheta! Bom, esse primeiro trimestre, pessoal, não devemos ter nenhuma grande novidade. O que a gente deve esperar aqui como um dos grandes pontos aqui do relatório é a maior alavancagem operacional da companhia, que a gente teve algumas dinâmicas de despesas diferentes do que no ano passado e aí com isso a gente vai conseguir uma melhor rentabilidade nesse trimestre. Dando um overview geral, o que a gente espera aqui, então, o setor farmacêutico, ele é regulado todo fim de março, ele tem um reajuste, chama o reajuste C-Med, que é muito conhecido aqui, é particular do setor, e basicamente é o ajuste anual permitido que a reguladora, a câmara responsável, faz com que os medicamentos sejam reajustados por esse preço. Então, a sua metodologia de cálculo vai variar ali o IPCA e algumas particularidades principais ali da C-Med especificamente. Do ano passado, 2022, a gente teve uma C-Med ali de aproximadamente 10,9%, isso daí mediante uma alta inflação do período. Então, aqui a nossa perspectiva de top line para a empresa, ela vem de dois principais fatores. Primeiro, desse reajuste anual, que a companhia repassa já praticamente no dia 1º de abril, e também do crescimento do parque de lojas, que é um dos grandes vetores de crescimento de receita, de top line aqui das empresas do varejo. Então, bom, fazendo aqui até uma continha de padeiro, a gente teve, então, o primeiro fator, o C-Med ali, de aproximadamente 10,9%, 11%, e um avanço no parque de lojas na visão ano contra ano, e aqui já considerando nossas expectativas de abertura e fechamentos para esse trimestre, de mais ou menos ali 8,6%, vamos considerar 9%. E aqui a gente tem, então, o nosso top line registrado aí, como vocês podem ver, um avanço de 18,9%. Isso daí vai se traduzir ali numa receita bruta de 8,3 bilhões, e aqui vale a gente pontuar que o setor de varejo farmacêutico, a gente sempre vai analisar tanto questão de margem e outros indicadores pela receita bruta, a companhia praticamente nem olha para a receita líquida por conta de algumas substituições tributárias que ocorrem ali entre receita bruta e receita líquida, tá bom? E com isso a gente também espera que um semi-store sales de 15%, isso daí a gente pode considerar um mix tanto da parte de novas lojas também, vem performando bem, como também lojas já mais maduras. Aqui a gente tem só até um tópico que a gente trouxe mais de curiosidade, porque no ano passado a gente, basicamente, a forma como a gente vai expandir o top line vem do CEMED mais aumento de lojas. Porém, a gente teve uma dinâmica específica quando a gente fala de controladora versus consolidado, onde a gente coloca as investidas da RD de uma maneira segregada, então, tem a operação de varejo farma e tem a operação de investidas que a gente vai considerar algumas empresas ali do grupo e hoje a maior delas é a Forbio, que é uma empresa que vai atuar ali dentro de medicamentos especiais e ela teve um ano particular muito bom de 2022, é por conta de dois principais fatores que a gente até menciona aqui no relatório, dá mais detalhes, mas foi ali um empecilho com os concorrentes, então, os concorrentes tendo algumas dificuldades e eles tiveram ali um benefício do DFAO, então, eles não precisaram pagar a alíquota do DFAO e esse prazo foi postergado apenas para 2023, fazendo com que a companhia tenha ali um bom repasse de preços e conseguiu ganhar essa atração aí competitiva quando a gente joga aí ao longo do ano, tanto que a Forbio, ela cresceu cerca de 50% ano contra ano, quando a gente pega ali o fechamento do quarto trimestre de 2022. Bom, dito isso, a gente passando aqui para a margem bruta, a gente teve uma dinâmica particular do primeiro trimestre de 2022, onde o cálculo ali do ajuste a valor presente que a companhia faz, tinha uma maneira diferente do que eles vão reportar nesse primeiro trimestre e o que eles reportaram no quarto trimestre, eles mudaram a metodologia, isso deve suavizar um pouco a questão de pressão e a gente espera ali uma margem bruta de 28,1%, crescimento de aproximadamente ali 45 BIPs na visão ano contra ano. Já quando a gente fala de rentabilidade, então, a gente teve ano passado um descasamento, quando a gente fala, é do reajuste da CEMED com a inflação do período, então, a gente teve um reajuste de 2021, é menor do que foi a inflação do primeiro trimestre de 2022 e com isso a gente teve uma maior dinâmica de despesas com vendas. Para esse ano, é a dinâmica contrária, então, a gente vai esperar, de fato, com que o CEMED, ele é mais positivo do que essa despesa com vendas, logo com isso, a gente tem uma diluição na despesas com vendas, fazendo uma melhor rentabilidade, uma melhor margem EBITDA da companhia. Então, a gente estima uma expansão ali de 212 BIPs para uma margem EBITDA de 7,7% e, por fim, a gente sabe que as companhias, principalmente do varejo, elas têm sofrido um pouco ali com a questão de despesa financeira, a alta da taxa básica de juros. Aqui no nosso cenário, mesmo com o aumento do resultado financeiro de quase 50%, a gente espera aí um lucro líquido para RD de 290 milhões aproximadamente, uma expansão ali de quase 90% ano contra ano, isso daí muito por conta do ganho de margem que ela teve ao longo do ano. Então é isso, pessoal, essa daqui é um pouquinho da nossa prévia do resultado de Hydro Brasil, se você gostou, deixa aqui nos comentários, se tiver dúvidas, coloquem aí também que a gente passa para responder vocês depois, tá bom? Então é isso, compartilhe com quem vocês acham que vão ter interesse nesse conteúdo e até a próxima. Obrigado.